Olá, bom dia! Feliz Natal em primeiro lugar e que esse dia pra você e pra toda a sua família seja iluminado. E claro, o Clube do Mascote quer participar dessa data junto com vocês. Por isso, a gente fez um programa especial. Clube do Mascote Natalino. Gente, o programa tá pra lá de especial. Olha só o que vai ter hoje. A gente vai falar de ceia canina, é? Você acha que só a gente tem ceia? Os cães também têm esse direito. Iremos mostrar também alguns looks especiais que o mercado oferece pra que esses cães fiquem cada vez mais bonitos nessa época do ano. Não só no Natal, mas no Réveillon também. Teremos doutora Biba, Pet Repórter, enfim, o programa tá completo. Mas antes, a gente vai falar daquela campanha que, olha, foi um sucesso, meu cão Noel. Se você perdeu, a gente vai explicar como é que foi. As pessoas tinham que mandar pra gente fotos com os cães produzidos de uma maneira natalina. Podia estar dentro do presente, ele podia estar vestido de Papai Noel, não importa. O importante é que essa produção fosse uma produção caseira, bonita e que esse animal tivesse envolvido nessa data do ano. Eles iam ganhar diversos prêmios e entre esses prêmios, olha, a gente teve tanta coisa bacana, mas o principal é que os quatro ganhadores iriam participar do calendário 2012 do programa Clube do Mascote. Esse calendário a gente vai distribuir ao longo do ano. E essas fotos foram tiradas no Spa Sete Voltas, é isso mesmo. A gente passou dois dias no Spa, tiramos as fotos, gravamos o primeiro programa do ano, que vai passar no próximo domingo. Fora isso, os cães ganharam um book fotográfico, um banho de okurô com sais de banho, olha que chique. Ganharam também um quilo de ração, ganharam um kit higiene, olha, ganharam um livro Cão Gourmet para dar dicas de alimentação para os seus cães. Olha, foi bem divertido mesmo e o prêmio foi bem bacana. Só que antes da gente mostrar esses sortudos, a gente vai mostrar quem foram os concorrentes. Olha só. Olha, gente. Foi de fato muito divertido, viu? Foi gostoso receber todas essas fotos. A gente queria agradecer primeiramente a todo mundo que mandou foto, que participou, que olha, já valeu a pena. Tenho certeza que aí na sua casa foi bem divertido produzir essas fotos. Então, muito obrigada pela participação de todos, em primeiro lugar, independente dos quatro ganhadores. Mas você está curioso sobre os quatro ganhadores, vai ter que acompanhar um pouquinho, vai ter que esperar um pouquinho, porque a gente vai falar isso no segundo bloco. Porque antes tem um assunto, gente, que olha, dá o que falar, viu? Tem pessoas que preparam ceias para os seus cães. É isso mesmo. Você acha que só a gente tem direito de comer uma boa ceia nesse dia tão especial? Que nada, os cães também têm muito direito a isso. E tem lugares que preparam ceias, olha, de dar água na boca. Olha só. Chegou o Natal e os nossos cãezinhos, os nossos mascotinhos também precisam ter uma boa ceia. E para a gente apresentar uma ceia, assim, de primeira classe, a gente está com a Miriam, que é autora do livro Cão Gourmet, que ensinam receitas, gente. Olha, que qualquer dono fica com água na boca. Não é? Fica maravilhado, pode comer o dono e o cachorro. Conta para a gente, você estava me contando que são petiscos. É, são petiscos, porque o cachorro tem que se alimentar com a ração, porque a ração vem todas as vitaminas e o cachorro precisa comer uma ração bem balanceada, né? E não pode comprar qualquer ração para o cachorro. Tem que comprar uma ração que seja boa, para que depois não tenha que dar remédio para o cachorro por causa da ração. É. Se você comprar melhor ração, ele vai comer menos e nunca vai ficar doente. Então, você não tem despesa de veterinário, não tem nenhum problema em casa. Então, tem que investir na ração, que no final sai bem mais barato. Gente, isso que a dona Miriam está falando é tão importante, porque, assim, alguns médicos veterinários dizem que quanto melhor a ração, maior a absorção dos nutrientes no organismo do cachorro. Ele fica satisfeito mais rápido e dura mais a ração. Então, é uma ilusão, às vezes, você achar que comprando uma ração baratinha, o seu animal, né? Você vai economizar mais. É só farinha. É só farinha. Ele não vai comer bem. Então, é melhor ele fazer um teste, gastar mais, comprar uma ração realmente com todas as vitaminas. A economia que ele vai fazer, ele não vai acreditar. Só vamos falar um pouco da nossa ceia. A gente preparou, a dona Miriam preparou pra gente aqui uma ceia especial canina. Essa aqui é uma torta de frango. O pessoal está vendo em casa. Ai, que delícia, gente. Está com uma cara boa. Aí, aqui, ela é uma torta de carne moída. E esse aqui, está parecendo um guiche, gente. Olha que chique esse prato. Eu duvido que o dono, assim, se a gente fizer uma ceia como essa, acho que todo proprietário senta, come e nem percebe que está no livro do Cão Gourmet, entendeu? Os temperinhos dão um sabor extraordinário, entendeu? Porque a gente come com o sabor da comida. Não precisa ter sal, gordura, pra você comer bem. Você come com o sabor dos temperos, que hoje tem tudo pra você comprar e colocar. Então, fica delicioso mesmo. Você pode comer a sossegada. Tomar um chá com teu cachorrinho atado. Ah, é. E pode, viu, gente? Pode mesmo. Eu vou experimentar. Dona Miriam, a senhora experimentou também. Eu... Eu... É muito gostoso. Podia até aceitar um cafezinho, viu, né? Porque a gente comeu com biscoitinho. Foi muito bom. Olha, Dona Miriam, muito obrigada por essa ceia pros cães. Mas eu confesso que eu curti. Eu confesso que eu também quero experimentar um a um desses pratos. E eu vou encerrar, como ela disse aqui, do cafezinho. Que dá, viu? Pra tomar um bom cafezinho. Com um biscoitinho. Comendo um biscoitinho do livro Cão Gourmet, que a gente sai muito bem. E qualquer informação sobre as receitas, sobre o tratamento, quem quiser adotar também, eu tenho esse asilo que eu dou o cachorro, né? Eu tô sempre pronta pra atender. Porque todo dia ou toda semana chega três, quatro, que as pessoas abandonam na casa e viajam. Entendeu? Então as pessoas recolhem e sabem que eu pego. E depois eu faço a doação. Eu trato primeiro, põe o cachorro em dia e depois eu faço a doação. Então as pessoas quiserem qualquer tipo de informação, eu tô aqui no spa à disposição de que quiser falar sobre cachorro. E sobre spa e sobre outras coisas, né? A gente vai colocar o telefone aqui embaixo. Se você tá querendo, liga nesse número que tá aí embaixo pra vocês, que a dona Miriam vai recepcionar muito bem. Vamos finalizar com mais um brinde, então? Com o nosso biscoitinho. Com o nosso protetor. Um cafezinho, um biscoitinho do livro Cão Gourmet e a gente finaliza aqui. Feliz Natal. Olha, gente, eu não sei vocês, mas pelo menos quando eu fui fazer essa matéria, eu fiquei com água na boca, viu? Esses cachorrinhos, de fato, são muito bem tratados. Mas essa foi a minha opinião. Vamos ver o que as pessoas na rua acham disso. Eu tenho uma gata, o nome dela é Nina. Eu acho muito interessante você cuidar do animal e ter opções pra oferecer a ele de comidas especiais. Nós temos uma cachorra, ela chama Fadinha e ela ia adorar ter uma ceia natalina. Eu tenho um animal doméstico, ele é vira-lata, ele chama Pikachu e eu adoraria dar uma ceia de Natal pra ele. Eu acho bem legal, assim, dar isso pros bichinhos, porque faz a gente sentir assim que nem gente, sabe? Eu sou super a favor da ceia pros cães. Eu tenho um jabuti que chama Tiquinha e eu vou fazer uma ceia pra ela. Vou colocar umas frutinhas, que ela adora frutas. Vou colocar um pouquinho de carne, porque ela é um pouquinho carnívora e vou comemorar com ela. Bom, gente, agora quem tem um recado especial pra vocês é a doutora Biba. No quadro, eu quero muito ficar com ele. Vocês acharam que ele ia ficar de fora? Não, não, não. E a história da doutora Biba realmente é uma história muito linda. E você que tá querendo adotar um animal, fica de olhinho nesse mascotinho. Bom dia, pessoal. Bom dia, Michele. Bom, é Natal, né? E o Natal é uma época onde as crianças pedem muito cachorro de presente, não é isso? Eu acho fantástico. Essa relação do cachorro com a criança, ela é fundamental até pra formação da pessoa, dessa criança adulta. Mas é importante os pais pontuarem essa relação. Por quê? O cachorro não é brinquedo. Então, ele é um animal que vai estar entrando nessa casa e ficando nessa casa um bom tempo. Mais ou menos uns 15 anos. É um animal que faz cocô, xixi, muitas vezes não quer brincar. Então, precisa existir esse respeito. E por que não, então, aproveitar pra começar essa educação através da doação? E pra hoje, tá representando essa relação de respeito, eu trouxe aqui uma convidada especial, a Duda. Olha aí. A Duda que tá junto com o nosso mascotinho. Então, o nosso mascotinho de hoje é essa coisa fofa aqui, ó. Que é o Toby. Um cachorro que já sofreu bastante. Viveu por um bom tempo na rua, né, Toby? Sem ninguém, sem carinho. E hoje, ainda bem, tá aqui na clínica Animal Help. Muito bem cuidado. E nós, do Clube do Mascote, vamos dar pro Toby um dia especial. Ele também vai ganhar um presente de Natal. Ele vai ganhar um dia de spa. Vamos lá? Então, vem comigo. Bom, pessoal, depois de sais de banho, shampoo, condicionador, hidratantes e tudo que teve direito, aqui tá o resultado, ó, do nosso mascotinho de hoje. Agora, pessoal, é com você. Se não for pra sua casa, pra do seu amigo, pra do seu vizinho. Enfim, me ajudem. Vamos arrumar um lugar bacana pra essa coisa mais linda e que tá prontinha pro Natal? Então, tá jóia. Até mais, pessoal. Gente, adote esse animalzinho. Ele tá precisando muito, 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 muito de um lar. Vocês viram, realmente é um mascotinho muito fofo. E que, com certeza, ele vai fazer parte da sua família e vai te trazer muita alegria. Bom, o Clube do Mascote vai pra um rápido intervalo. Mas, gente, não saia daí, hein? A gente vai falar no próximo bloco de looks caninhos. Looks dessa época do ano, Natal, muitas pessoas compram roupinhas especiais pros seus mascotinhos ficarem tão bonitos quanto nós, quanto o seu proprietário. E também iremos falar de roupa de Réveillon. Você já comprou a roupinha do Réveillon do seu mascotinho? Então, não saia daí. O Clube do Mascote vai mostrar tudo isso pra você. A gente já volta. E aí E aí